Salve rapaziada, estamos aqui com mais um vídeo, mano Dessa vez aqui, velho, vai ser um vlog, mano Hoje, velho, eu vou dar um aviso aqui rapidão pra vocês, mano Porque eu não tô postando vídeo, velho, eu tô muito sumido, né Eu tô postando vídeo Mas é por causa disso, rapaziada Meu PC, mano, deu esse erro Na verdade não é um erro, é um erro De inicialização, velho Aí fica o restaurante Ele Aí, mano, é por isso que eu tô fazendo vídeo de crossfire, mano É por isso, mano Vai, mano, eu tô resolvendo isso já, mano Quando eu resolver eu já vou postar vídeo, tchau, beleza E, mano, eu comprei uma placa de vídeo, velho, pela internet, mano Uma placa de vídeo muito boa, mano Eu vou tá deixando a foto dela aqui Essa daí, mano, a placa, velho Não vou dizer ainda, mano, o nome Mas, mano, a placa é muito boa, velho, pra rodar Fortnite, mano Trazer os vídeos de crossfire, mano Isso é muito top, velho E vai ter um box dela, mano Vai ter um box e a montagem dela, velho Então, mano, eu só tô esperando ela chegar pra eu montar aqui no PC, mano Beleza Então, mano, quando ela chegar, velho Então, mano, é por isso que eu não tô postando vídeo, beleza Até amanhã, mano, eu só tô esperando aqui, velho Quando eu chegar, eu já faço um box e a montagem aí pra vocês, beleza Então, foi isso, mano Valeu, falouzinho Fui Fui Fui